De iniciar a minha corta intervenção e queria saudar os trabalhadores da empresa Luzon Mecânica nas Figueirinhas, no Caniço, pela sua luta corajosa em defesa dos seus salários. Estes trabalhadores estão em greve, com meses de salários em atraso. Esta empresa está nesta situação difícil porque o regime jardinista não paga aquilo que deve atempadamente esta empresa e daí as dificuldades financeiras preocupam estes trabalhadores. Tem a nossa solidariedade, a solidariedade do Partido Trabalhista Português. Ora, naturalmente que esta proposta do PC não podia deixar de manter o apoio do nosso partido. Claro que esta proposta não vai passar porque o senhor Jaime Ramos e o respectivo filhote nunca vão permitir que o seu grupo parlamentar deixe de passar uma coisa destas que vai logo contra os seus interesses. Na verdade, isso é sabido, sebejamente entendido por todos. Ora, mas aqui, de facto, esta proposta de decreto legislativo regional visa combater uma lacuna. Ora, o que acontece é que esta proposta do PC foi discutida em comissão, creio eu, discutida em comissão, não vai passar que não entresse o senhor Jaime Ramos. Agora, há aqui uma contradição. Como é que um variador de uma Câmara que pertence a um quadro institucional, mesmo o variador que não seja variador a tempo inteiro, tem que passar anualmente a declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional. E por que razão, por exemplo, o senhor Jaime Ramos, que é o presidente da Comissão Especializada de Finanças, Economia, Turismo e Transportes, ele não apresenta a declaração de rendimentos anualmente, só apresenta pela legislatura, como qualquer deputado. Porque um presidente de uma comissão destas, que gere milhões, que decide o destino de milhões, na verdade, devia, com o aperfeiçoamento desta lei, apresentar a sua declaração de rendimentos todos os anos. E agora que dizer daquele senhor ex-secretário do Equipamento Social, que eu saí, depois de tal longos mandatos do doutor Alberto João Jardim e à frente do Equipamento Social, ele agora foi escolhido para consultor de uma empresa que presta serviços ao Governo Regional em várias áreas. E esse senhor é bastante conhecido na nossa praça, tem familiares diretos, até no Partido Socialista, é um senhor muito importante. De maneira que esta lei vence a aperfeiçoar o combate à corrupção. Vence a aperfeiçoar, na realidade, o combate à corrupção. E eu o porto nisto. Naturalmente que o senhor Jaime Ramos nunca vai permitir que se aprovam a coisa destas. É claro que, aqui também o senhor deputado, o senhor deputado Edgar Silva falou, situa a senhora doutora Maria José Morgado, onde ela fala que é preciso apetechar a justiça com novos meios de combate à corrupção e aperfeiçoar as leis. Pronto. Mas essa senhora procuradora devia começar o seu combate mesmo dentro da sua casa, no Ministério Público. Atualmente, o Ministério Público é o centro da maior podridão, da maior proteção à corrupção. O que se verifica aqui na Madeira? Delegados do Ministério Público estão aqui desde 20 anos numa comarca. Qual é a missão deles? É quando há uma investigação da judiciária que incrimina algum figurão do regime jardinista. Lá tem o procurador do Ministério Público a agarrar no processo e meter dentro da gaveta e arquivado. Portanto, a senhora doutora Maria José Morgado devia começar a falar nestes casos o caso da justiça na Madeira, que a maioria dos magistrados do Ministério Público estão no bolso do regime. Há uma ou outra exceção, mas muito diminuta, na verdade. Porque vemos que o Ministério Público pede leis, o caso desta senhora Maria José Morgado, pede leis, aperfeiçoamento de leis, no combate à corrupção. Acho muito bem. Mas eles próprios também não agem. Ainda correm as ovelhas negras que estão a proteger a corrupção que tudo fez. Que aqui na Madeira, o Ministério Público não se interessa em vir, em defender o Estado de Direito, em defender os contribuintes, em defender o Estado português. Andam à procura de vir quem denuncia, quem dá um panfleto, quem escreve um escrito no jornal satírico para, portanto, criticar algum quase corrupção para processar, para acusar. Portanto, o Ministério Público não presta. A maioria dos magistrados do Ministério Público aqui na Madeira são os protetores da corrupção. E o que se passa aqui? Eu ainda me lembro no recente julgamento que eu fui vítima por parte daquele tubarão do regime jardinista do jornal da Madeira, o Rui Nóbrega, que estava à procuradora do Ministério Público sempre a pedir punição para mim. Quer dizer, nem podia punição para o Lambúcio, que está comendo-se 5 mil euros por mês dos contribuintes, a gerir um jornal faleido. Não pedia prisão para ele e punição para ele. Pedia era para mim que andei a denunciar esse Lambúcio, que é uma vergonha. Um Estado de Direito consentir que haja um jornal a defender uma pessoa, já não sequer é um partido, já não sequer é um partido, é meio partido do PSD. E o Dr. Alberto do Jardim. Portanto, esteu a vergonha. Onde é que está o Ministério Público para combater esta gente, meus amigos? E agora que dizia, mas não é só o Jornal da Madeira, já que falei no Jornal da Madeira. O Diário de Notícias também faz o jornalismo a metro. O Coelho, se falar, se der uma conferência de imprensa ou se o grupo parlamentar vem uma nota de rodapé. Se for o CDS que paga 10 mil euros ao Blande e o PS tem-lhe alguma caixa cheia. O Jornalismo a metro critica o Diário, o Jornal da Madeira estar a servir meio partido. De facto, critico, está certo. Mas eles também fazem a mesma coisa. E o Jornalismo a metro é como um espanhol que me lava tesouras. Pouco paga, pouca morra. O Ponto tem que nadar a dinheiro ao Blande não tem espaço no Diário de Notícias. E é preciso falar nisto. E para aí que dizer agora da televisão, os nossos amigos, hoje não tem culpa. Quem é que manda lá? Quem manda lá? Eu sou o Mons Miguel de Sousa, que é o primo aqui de V. Exª, do Sr. Presidente. Mas terminou o setembro, Sr. Deputado. Com o primo ou sem primo, acabou o tempo. O Sr. Deputado Madeira, em Ponte Grande, tem o direito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bem, obrigado.